Catorze milha um bairro no caminho, meio que o sol fica comigo. Esdorque em alta leva de acho que sou o que eu estou. Catorze milha um bairro no caminho, meio que o sol fica comigo. Esdorque em alta leva de acho que sou o que eu estou. Catorze milha um bairro no caminho, meio que o sol fica comigo. Esdorque em alta leva de acho que sou o que eu estou. E isso aqui não vai ficar comigo. E o tempo se me adianta passar. Obrigado.